Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tigre d'água e Jabuti. No vídeo de hoje vocês vão aprender sobre um tema muito interessante. Será que as tartarugas Tigre d'água hibernam? Vamos descobrir? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Você sabia que as tartarugas Tigre d'água não hibernam e sim elas entram em estado de brumação? A brumação é um estado de letargia no qual os répteis se protegem do período de frio intenso. Onde na natureza elas podem se enterrar em meio a vegetação orgânica ou se recolher a tocas e assim reduzir as suas atividades motoras. Os mesmos só sairão desse estado quando as condições climáticas forem favoráveis. Em cativeiro elas podem ficar letárgicas e não se movimentarem se a temperatura não estiver ideal. Ou seja, se você não proporcionar a temperatura correta através do aquecedor com termostato. Essa letargia é um estado específico de sobrevivência. É um artifício onde os animais utilizam-se para se manter vivos em situações pontuais de insalubridade. Em condições climáticas, faltas de alimentos e outros recursos. Diferente do que as maiorias das pessoas pensam, ficar em estado de letargia não é algo saudável, para não dizer recomendável. E sim, o estado de sobrevivência, onde o animal passa esse período em condições muitas vezes precárias. E onde muitos não sobrevivem. Diferente dos mamíferos, que durante os períodos de temperaturas baixas, eles hibernam e não consomem qualquer alimento ou água. Os répteis, eles entram em estado de brumação. Ou seja, elas podem sair para beber água, trocar o local de refúgio ou até voltar à atividade normal em momentos de elevação na temperatura. Concluindo, diferente da natureza, as tartarugas de cativeiro não precisam lutar pela sobrevivência. Pois nós podemos proporcionar a elas o melhor ambiente com controle de temperatura ideal, qualidade de água e alimentação. Para que elas não só sobrevivam, mas prosperem e vivem saudáveis por muitos e muitos anos. Então é importante ressaltar a você, tutor, que é seu dever cuidar e dar o melhor bem-estar para sua tartaruga tigre d'água. Para que ela não precise utilizar de recursos emergenciais, como fazem na natureza. E sim, como estão em cativeiro, você deve proporcionar o aquecedor com termostato, deixar totalmente submerso na água, regulado em 28 graus, acompanhado do termômetro para conferir a temperatura. E também providenciar as lâmpadas UVA, UVB e a lâmpada de aquecimento, que ambas devem estar direcionadas e apontadas para a parte seca do aquaterrário. Gostou do vídeo de hoje? Então não deixa de deixar o seu comentário, de deixar a sua curtida e não esqueça de participar do nosso grupo do Facebook e seguir a gente no Instagram. E cuide muito bem para que sua tartaruga não venha entrar em estado de brumação. Até o próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!